Bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo Empreendedor. O programa de hoje está na cidade de Bragança Paulista, localizada a 80 km da capital. Viemos aqui conhecer a famosa linguiça e entender por que esse negócio virou referência em sucesso e inovação. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem. Você também está bem conhecendo? Prazer, Luiz. Veja a vontade. Bom, esse é o Luiz, diretor da famosa linguiça e vai contar pra gente como é que tudo começou, Luiz. A famosa linguiça vem de uma vontade de empreender. Trabalhava na grande indústria, mas sempre tive esse sonho de empreender. A gente teve essa oportunidade aqui na capital nacional da linguiça de empreender nessa área. Então, nós vamos completar dois anos com muitos desafios. Então, foram inúmeros pra gente construir o negócio, mas o grande diferencial da famosa foi, logo no início, conhecer o SEBRAE. Por meio da Secretaria de Agronegócio de Bragança Paulista, nós estávamos retirando os produtores de linguiça de Bragança Paulista, nós estávamos retirando a identificação geográfica. E nos foi fornecido um leque de cursos, né, muito interessantes e muito importantes pro negócio, pra gente trazer técnica e ciência pro negócio. Então, principalmente controle de estoque, gestão estratégica e outros, né. Tudo isso foi o que o SEBRAE ajudou você a colocar no negócio? Isso. Além disso, uma consultoria na área de marketing também foi fundamental pra gente poder promover o produto, porque o produto sempre teve muita qualidade, mas a arte do marketing de poder saber oferecer, saber expor o produto e estar mais próximo do cliente, como demonstrar toda essa qualidade, devemos absolutamente ao Danilo, um dos profissionais que nos auxiliou aqui. E por meio também do SEBRAE, veio com uma famosa gosta de novidade, gosta de fazer coisa diferente, tivemos acesso também ao projeto ALI, que é o agente local de inovação, junto com a Silvia, que é a coordenadora, e com a Natália, que suportou todo esse trabalho ao longo de quase 10 meses aqui na famosa linguiça. E esse projeto nos fez, além de sairmos da zona de conforto, contratamos uma nutricionista que permitiu também a revisão até de formas de como preparar o produto, dado essa novidade que a gente teve que trazer pra dentro da famosa. Então, esse empreendedorismo, essa vontade de inovação, ela foi premiada por meio desse projeto. Quer dizer, além de participar de tudo, você foi disposto e aberto a ideias novas e pra colocá-las em práticas no seu negócio. A famosa já tem no seu DNA querer fazer coisa diferente. Nós não somos melhores que ninguém, só gostamos de fazer diferente. Com essa proposta do projeto ALI, ela veio de encontro com essa vontade da famosa de fazer as coisas diferentes. E também, nós temos um apoio muito grande do Alonso, que é um dos interlocutores aqui, e que traz as novidades pra gente. Então, ele vem suportando vários trabalhos junto ao Sebrae. Então, olhando hoje a famosa, sem o Sebrae, eu diria que teria um impacto muito grande nos nossos negócios. Uma coisa importante também que eu queria destacar aqui é que eu não conheci o Sebrae. Então, eu trabalhava numa grande empresa e não conhecia especificamente os técnicos do Sebrae, como eles trabalhavam. E fiquei muito surpreendido com a qualidade e o profissionalismo dele e o quanto que eles agregam ao negócio. Então, pra gente foi importantíssimo. Então, a gente vê dois momentos. A empresa com o Sebrae e sem o Sebrae. Entendeu? Então, ela com o Sebrae mudou totalmente. Isso também permitiu que a famosa pudesse começar nessa diferenciação, nessa vontade de fazer diferente. Hoje, aqui na famosa, nós oferecemos todos os produtos que estão em degustação. Então, quem chega aqui vai levar essa lembrança de ter experimentado a sua primeira linguiça de verdade da sua vida. Então, quer dizer que o cliente chega aqui e ele tem, na verdade, uma experiência gastronômica, né, Luiz? E é isso que nós fazemos. Nós não vendemos linguiça, nós vendemos uma experiência. Então, ele experimenta uma linguiça, daqui a pouco degustaremos aqui a nossa linguiça de raspa de limão siciliano com pimenta de moça. Sempre tendo dois a três sabores. Depois, ele experimenta os nossos defumados, né? Feitos com muito carinho, não só as linguiças, mas cortes nobres defumados. Os queijos da região e os queijos dos melhores produtores de Minas Gerais, principalmente. E aí, quem quer degustar, pega um doce delicioso, né, maravilhoso. São vários doces também. Ele pode trazer também, nós somos amigos dos animais, nós temos uma área pet aqui também. É, vocês estão sempre preocupados no conforto do cliente e oferecer o melhor. Conta um pouco pra gente de onde surgiu a ideia da área pet e como foi colocar isso. no negócio. É que, na verdade, a gente trata o cliente como a gente gosta de ser tratado. Então, nós temos também animais em casa e a gente sempre fez a escolha por locais onde poder receber também o nosso cachorro. Então, isso foi uma ideia também pra que as pessoas que vêm aqui possam trazer seu animalzinho de estimação. A famosa, Luiz, oferece muitos diferenciais, mas qual você acha que é o principal diferencial do seu negócio? É o carinho. Primeiro com seus colaboradores. Então, a coisa mais importante na famosa são seus colaboradores. Seus colaboradores estão bem, com certeza faremos um ótimo atendimento. Então, primeiro, nós gostamos de nós mesmos pra gostar, pra poder servir os clientes. Então, nós temos um papel fundamental aqui. O ato de servir é um ato de amor disfarçado de trabalho. Então, isso é um dos principais pontos que a gente destaca aqui. Nós estamos aqui para servir. Esse é o principal objetivo. Agora, Luiz, você disse que veio de uma grande indústria e pra começar a empreender. Quais foram as principais dificuldades no meio do caminho? Primeiro, muitas vezes, você atua na grande indústria em uma única atividade. Quando você vai para o pequeno, médio negócio, você tem que atuar em diversas atividades. Não só na área financeira, na área comercial, na área de produção. Então, você não tem o conhecimento de toda a cadeia. Então, tem questão dos próprios desafios financeiros, a própria situação que o país viveu. A gente nunca olhou muito para a situação do país. Nós acreditamos muito na gente. Então, tem todo o aprendizado do negócio. Isso foi muito desafiante. Algumas vezes, ondas aí de 4 metros de altura. É uma pesquisa. Tudo isso é muito importante. Mas a gente precisa medir para ver se o trabalho está sendo bem feito. Seja pelas... Vocês têm um alto grau de satisfação pelo que eu sei, né? Isso mesmo. Tanto pelo Facebook, tanto pelo Google ou pelo TripAdvisor. E nós temos dentro da famosa uma pesquisa que nós chamamos de... Que é bem conhecida, chama Net Promoter Score. Que é uma pesquisa que mede a satisfação dos clientes com uma única pergunta. Então, se você tem notas de, principalmente, 9 e 10, né? Que é onde você indica um promotor. Então, você é bem avaliado. 7, 8 é neutro. De 0 a 6, o cliente é um detrator. Ele vai falar mal de você, normalmente. A famosa tem um índice altíssimo. São poucas empresas no Brasil e no mundo que tem. São 98% dos seus clientes são seus promotores. Então, isso é um grande diferencial. Você falou porque é uma empresa de sucesso. As métricas indicam que nós estamos no caminho certo. Já que você tocou nesse assunto, como é que você faz o marketing do negócio? O marketing do negócio hoje é feito, primeiramente, né? No início, ela era feita por uma vontade nossa, que nós adoramos fazer o marketing. Então, acertamos bastante. Com a vinda do Sebrae, principalmente na pessoa do Danilo, ele deu várias dicas. Inclusive, uma delas que nós estamos terminando agora, que era implementar um plano de marketing na famosa. Fizemos uma contratação, conforme a indicação, a sugestão dele. Foi o grande diferencial esse ano, que gerou uma massa de informação grande para que possamos trabalhar e definir já o planejamento estratégico 2020 a 2025 da famosa. Então, esse plano de marketing, que foi dica do próprio Sebrae, norteará a famosa nos seus próximos cinco anos em três cenários. Otimista, pessimista e o mais provável. Luiz, vocês estão sempre preocupados em oferecer o melhor para o cliente. Como é que é feito o processo de qualidade dos produtos de vocês? Hoje, a famosa linguiça, ela tem a sua... Todo fornecimento, principalmente da sua carne, como os demais insumos, ele é certificado. Então, o fornecedor da famosa linguiça, ele tem o selo de inspeção federal. Inclusive, eu pessoalmente fui visitar o fornecedor para garantir a qualidade do produto que nós recebemos aqui. Então, é condição básica trabalhar com um produto de altíssima qualidade. Entendeu? Porque isso aqui é fornecido não só para os nossos clientes, para os nossos familiares, inclusive a nossa família. Então, não é... Diria nem que a preocupação está também no DNA da famosa, muita qualidade nos seus insumos. Hoje, o suíno, ele tem uma carne de altíssima qualidade, a área é refrigerada, todo o insumo, todo aquilo que é fornecido para o suíno, é tudo rastreável. Inclusive, toda essa linguiça que está aqui, é essa que nós comemos, é essa que a nossa família, amigos, clientes, clientes, amigos, comem, né? Então, esse produto, nós acreditamos e certificamos que ele tem altíssima qualidade. Legal. Luiz, como é que você vê o seu negócio daqui a 10 anos? Nós imaginamos sempre, né? Por natureza, nós sonhamos grande. Sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo esforço. Então, nós sonhamos grande, queremos fazer um crescimento orgânico, sustentável, com qualidade, mantendo o sabor, mantendo os diferenciais que nos nortearam nesses dois primeiros anos da famosa linguiça. Então, a tendência é crescimento e ir levando essa experiência de que a pessoa comeu a sua primeira linguiça de verdade da sua vida para um maior número de pessoas, não só no Brasil, e um dia também um chinês possa, por exemplo, degustar a sua primeira linguiça de verdade. Qual a dica que você dá para quem quer começar a empreender? Eu sempre falo o seguinte, né? Para quem quer ser parceiro da famosa, não adianta a gente só desejar. Nós temos que querer. Se a gente quer verdadeiramente, o primeiro é isso. Então, querer. Porque o primeiro buraco que aparecer quem deseja, ele desiste. O empresário tem que ter um leão dentro dele, tem que ter aquele urso dentro dele e todo dia estar se desafiando, querendo fazer coisa nova. É gostoso empreender, é maravilhoso. Tem dificuldades? Com certeza. Mas também tem todos os parceiros, tem os amigos, as pessoas também que te ajudaram. E fica aqui, como sempre, a dica. Procure o Sebrae, principalmente quem tem dificuldade, por exemplo, em gerir os seus negócios, de aplicar técnicas. Então, faça seu negócio, tenha muita vontade e aplique de forma técnica. Estude, aprofunde, use dados. Não tome decisão sem informação. Entendeu? Quando você não tem informação, tudo bem. Mas crie uma base, tenha dados e bote ciência no seu negócio. Entendeu? Por que os negócios não fecham no país? Porque, na média, todo mundo erra para o mesmo lado. Quem tem um pouco diferencial, tem energia positiva, tem carinho pelo que faz e coloca ciência no negócio, tem tudo para crescer. Bom, então fica a dica aí para você que quer começar a empreender. Luiz, muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu que agradeço, né? Inclusive, fica aqui o convite para vocês conhecerem a famosa linguiça de Bragança Paulista. Nós ficamos aqui na estrada Bragança Socorro, no quilômetro 99,5. Inclusive, a nossa fábrica, ela é aberta para que todos conheçam, certifiquem a qualidade. Dá para ver não só desde a produção da chegada da carne, do suíno aqui e outros cortes que nós trabalhamos, bovino e o cordeiro e outros, para que vocês venham para cá. Aí vocês vão poder experimentar essa delícia aqui, que é a nossa linguiça de raspa de limão siciliano para ir pimenta a dedo de moça. Então, muito obrigado, agradecidos aí pela parceria. E temos muitas coisas para a gente evoluir, para a gente crescer nesse país maravilhoso. Então, vamos viver essa experiência gastronômica, né? Até mais um Bate-Papo Empreendedor. Legenda Adriana Zanotto